A novinha tá assim, a novinha tá demais Ela joga da nada pra frente Ela joga a bunda pra trás Ela joga a bunda pra trás Com 3 em 10 envolvente, a novinha vai que vai Com 3 em 10 envolvente, a novinha vai que vai Ela joga da nada pra frente Ela joga a bunda pra trás Ela joga da nada pra frente Ela joga a bunda pra trás Joga, joga pro DJ Joga, joga pro MC Joga, joga pros amigos Até a saia subir Joga, joga pro DJ Joga, joga pro MC Joga, joga pros amigos Até a saia subir Essa é do Andy embolado E a novinha vai que vai Ela joga da nada pra frente Ela joga a bunda pra trás A novinha tá assim A novinha tá demais Ela joga, ela joga da nada pra frente Ela joga a bunda pra trás Ela joga a bunda pra trás Ela joga a bunda pra trás Com 3 em 10 envolvente, a novinha vai que vai Com 3 em 10 envolvente, a novinha vai Ela joga danada pra frente Ela joga a bunda pra trás Ela joga danada pra frente Ela joga a bunda pra trás Joga, joga pro DJ Joga, joga pro MC Joga, joga pros amigos Até a saia subir Joga, joga pro DJ Joga, joga pro MC Joga, joga pros amigos Até a saia subir Essa é do Andy embolado e Arnaldinha Vai que vai Ela joga danada pra frente Ela joga a bunda pra trás